Jatex e Linha Plural. Quem você vai escolher para a Prefeitura de Araribina? Araria via entrevista às oito horas no programa Araribina Urgente com Roberto Gonçalves. Dia vinte e cinco, Camila Modesto, Podemos. Dia vinte e seis, Ayrton Rodrigues, Federação Pessoal, Rede. E dia vinte e sete, Envilázio Mateus, PDT. Eleições Municipais dois mil e vinte e quatro. É na Araria FM noventa vírgula três. Com melhor som, na melhor rádio. E ponto final. Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araria FM, Rádio Forte, é a tampa, é a top do Ararib. Grupo Valdeir Batista, trinta e três anos, informando o povo com muita responsabilidade. Olha a hora, Galo Branco. Sete e cinquenta e oito. Olha a hora, Rubão de Azaria. Sete horas e cinquenta e oito minutos em Pernambuco. E a partir de agora, nós vamos iniciar a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araribina em favor da democracia através de sorteio. A emissora reservou essa data, quarta-feira, vinte e cinco de setembro, com um tempo de sessenta minutos e intervalo comercial de quinze para entrevistar a candidata do Podemos, Camila Modesto, né? Foi vereadora, é vereadora ainda, né? Vereadora de mandato. Está no seu terceiro mandato. E está conosco aqui nessa manhã de quarta-feira para essa entrevista exclusiva na Araria FM, programa Araribina. Gente, quero lembrar que estamos ao vivo com imagens pelo YouTube, canal Blog do Roberto Gonçalves. Estamos no site da Araria FM, no aplicativo Araria FM e também no Instagram. Instagram Araria FM. O nosso querido gerente de programação, Erick Lima, está conosco aqui. Então você pode assistir através do YouTube, canal Blog do Roberto Araribina Gonçalves e também pelo Instagram aí da Araria FM. Dito isso, eu quero adiantar aqui, né? Que tudo que a candidata falar é de responsabilidade dela junto à justiça eleitoral. Candidata Camila, seja bem-vindo. São oito horas em ponto. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Erick Lima. Gostaria de agradecer à Rádio Araria FM por estar me dando essa oportunidade de falar com o nosso povo de Araribina e mostrar um pouco das nossas propostas que nós temos para essas eleições de 2024, para o pleito a partir de 2025. Gostaria de saudar aqui Amon, gostaria de saudar Matheus, Larissa, a Poena, que estão aqui me acompanhando nessa entrevista. Gostaria de saudar todo o povo de Araribina e dizer o quanto eu estou feliz aqui hoje podendo falar para todo o povo de Araribina. Muito bem, candidata Camila. Vamos começar falando sobre esporte, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho das suas propostas, das suas ideias, o programa de governo com relação a esse assunto, né? Iniciando com esporte amador. Esporte amador, a gente fala sobre o que? Futebol amador, né? Que aqui já foi muito forte, né? Aqui na nossa cidade. Inclusive, eu participei aí de alguns times no campeonato amador. Mas também tem aí, Camila, a questão do handebol que está se destacando. É beat e tênis, né? Beat e tênis. Beat e tênis. Beat e tênis, exatamente. Muitas quadras de beat e tênis aí espalhadas por Araribina. Fique à vontade para as suas ideias com relação ao esporte amador aqui na nossa cidade. Bom, além do que já foi feito no nosso governo agora do Pimentel, o esporte, ele vem se desenvolvendo muito nesses últimos quatro anos. Então, nós vamos fazer muito mais. Nós temos aí a Copa Araribina de Handebol, feminino e masculino, onde nós vamos dar continuidade a esse projeto, porque é um projeto muito importante para o esporte de Araribina. A Corrida do Trabalhador também. Nós vamos dar continuidade a esse grande evento todos os anos. É verdade, eu esqueci de citar a Corrida do Trabalhador. São outras corridas já que estão surgindo, né? É. E também nós não podemos deixar de falar sobre o circuito de vaquejada, né? O circuito de vaquejada que vem sendo uma festa muito bonita para a nossa Araribina, onde nós vamos incluir, Roberto, novos parques. Inclusive, tem um parque, um distrito que não está incluso nesse circuito, que é o distrito de Gegelim. Então, nós vamos incluir no circuito Araribina de Vaquejada, Augusto Modesto Sobrinho, que é um circuito que é uma festa muito promissora para a vaqueirama de Araribina. E vamos dar continuidade, vamos construir um módulo esportivo no Alto da Boa Vista, que vai visar muitas, vai fomentar muitas modalidades de esportes nesse módulo. Então, vamos fazer muito mais pelo esporte de Araribina. Outra coisa que eu esqueci de citar é a questão da bike, o ciclismo aqui. O pessoal gosta muito, né? Gosta muito. Nós vamos dar muitas oportunidades a essas pessoas para poder, cada dia mais, crescer esse esporte da bike. Com relação, candidata Camila... Com licença, e com relação ao nosso Chapadão, nós precisamos fazer urgente a reforma do nosso Chapadão, para que o Chapadão receba as pessoas com dignidade, para que o Chapadão seja um local onde as pessoas vão se encontrar nessas... nessas copas araripinenses, né? Que seja feito lá, no Chapadão, as copas araripinenses. Tanto de futebol, futsal, as copas araripinenses. Com relação ao futebol profissional, o Bode do Araripi já está aí há bastante tempo sem participar de uma competição, né? A nível estadual, tanto da Série A como Série B. Qual a sua proposta? A senhora, chegando aí a se eleger, a senhora volta com o time profissional. O que a senhora pensa sobre esse assunto? O Bode é um projeto esportivo muito importante para a araripina, né? Todos nós sabemos que ele é muito importante. É um lazer, né? Que muitas pessoas gostam de assistir os jogos. Então, ele chega até a revelar novos talentos, não é? Agora há pouco o Carlos Paixão estava aqui, né? O filho dele foi destaque aí. Foi destaque. Ele chega a revelar novos talentos no futebol. Mas eu acho que só a prefeitura, ela não pode arcar com o Bode do Araripi. Ela vai ter que também ter ajuda de parceiros. Parceiros do setor privado, para que a prefeitura possa entrar com uma cota de patrocínio, tá entendendo? E o setor privado também com outra parte, para que o Bode seja realmente voltado para a araripina. Muito bem. Vamos passar para outra pauta. Essa aqui é uma pauta bastante importante também, né? Que é em relação aí à Previdência, o araripreve, né? A Previdência Municipal, que mesmo depois de ter sido feita uma reforma, né? A senhora é vereadora, a senhora participou, a senhora votou, né? A senhora tem conhecimento sobre o assunto aí, né? Mas continua com o déficit, Camila Modesto. Na sua gestão, a senhora chegando a ser eleita, né? Como é que a senhora vai resolver esse problema desse déficit mensal do Araripreve? É, Roberto. Ao longo desses oito anos, Raimundo pagou muitas dívidas no Araripreve. Chegou a 60 milhões de reais de dívidas. Todos nós sabemos, isso foi motivo de muitas discussões na Câmara, até mesmo aqui nas rádios. Ele vinha, pautava essa pauta do Araripreve, que foi uma coisa muito, vamos dizer, muito chata para os nossos aposentados e para a nossa Previdência, né? Agora, esses 60 milhões foram deixados, essas dívidas, pelos ex-prefeitos que passaram pela Prefeitura. Todos nós sabemos, o povo de Araripina sabe, os aposentados sabem, nós vereadores sabemos. Então, eles passavam de quatro meses, vamos nós lembrar, hoje a gente ainda lembra, que os aposentados antigamente passavam de quatro meses sem receber seus salários. Então, Raimundo organizou, hoje as contas da Previdência estão organizadas. O dinheiro hoje em caixa, hoje tem, o Araripreve, hoje ele tem dinheiro em caixa. Hoje ele tem dinheiro em caixa diferente das outras gestões. Então, nós vamos continuar com esse trabalho do Araripreve, estar tendo o seu dinheiro em caixa para poder, aquelas pessoas, quando puder se aposentar, se aposentar. Quando ter o seu direito de se aposentar, se aposentar. Vamos continuar pagando em dia, fazendo o recolhimento do servidor ativo, porque é aí que fica o dinheiro em caixa. É quando a gente recolhe o dinheiro do servidor ativo e deixa ali guardado para quando esses servidores irão se aposentar, não é? Então, vamos continuar garantindo esses direitos dos aposentados receberem seus salários em dia. Mas assim, candidata, sempre que o tempo vai passando, é necessário fazer uma nova reforma. A senhora pretende fazer uma nova reforma para manter o equilíbrio das contas do Araripreve? Com certeza, vamos manter o equilíbrio e vamos estar sempre fazendo o que for preciso para manter o equilíbrio das contas. A senhora acha que é possível porque foi muito, mas muito difícil passar a reforma lá na Câmara. Aliás, em todo o país foi feita essa reforma e eu me lembro que foi realmente um debate muito acirrado na Câmara de Vereadores para ser aprovada essa pequena reforma do Araripreve, que diminuiu, pelo menos diminuiu um pouco aí esse déficit. Esse déficit. A senhora acha possível aprovar mais ou menos? Sim, acho sim, acho sim, acho. Nós vamos trabalhar muito para isso, para que os nossos servidores, quando chegarem a se aposentar, eles tenham seus aposentos garantidos. Pois vamos falar agora de um tema que, de cada dez participações aqui do nosso programa, nós é falando sobre o assunto, é a falta de água. Vamos falar sobre infraestrutura, começando sobre a falta de água aqui em Araripina. Rodizia aí de dois dias, três dias com água, 30 dias sem água. E como é que a senhora pretende resolver isso? Nós sabemos que a doutora do Oeste, quando ela foi trazida para a nossa Araripina, ela comportava apenas, eu acho que metade da população. Vamos supor, 50 mil habitantes. Hoje a Araripina tem 100 mil. Então, a doutora do Oeste não comporta mais. Então, nós vereadores de todo o sertão, todos os vereadores, todos os políticos estão se engajando numa luta para que seja trazida a doutora do Negreiros. Então, nós vamos nessa luta. Inclusive, a governadora do Estado, Raquel Lira, está vindo essa semana e nós vamos cobrar a ela, sobre essa, a doutora do Negreiros, para que seja, Roberto, trazida para o nosso povo o mais rápido possível. Porque o nosso povo não aguenta mais essa falta de água. A COPEZA não está dando, como eu vi agora você falando, que está tendo um problema, né, na... Um bombeamento de uma estação. Um bombeamento de uma estação que só está 30%, né, do... Da capacidade aqui. Da capacidade. Então, nós temos que lutar por essa doutora do Negreiros para poder resolver essa questão de água em Araripina e em todas as cidades do sertão. E eu tenho certeza que a governadora vai vir com muita novidade aí para passar para o nosso povo. Ainda sobre infraestrutura... E vai ser uma questão de cobrança minha. Nós vamos cobrar. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos à Brasília. Nós vamos fazer o possível para que a gente resolva esse problema de água que está sendo um problema muito grande aqui em Araripina. Ainda sobre infraestrutura, candidata Camila, nós temos aqui, quando chove, né, bastante... Nós temos uma cidade bastante aquiva, decliva, né, aqui em Araripina e quando chove é um estouramento geral aí. Até nas partes de calçamentos, principalmente, e de asfalto também. Como é que a senhora pretende resolver esse problema? A nossa infraestrutura melhorou muito nesses últimos oito anos. Eu acho que o povo de Araripina está vendo que a nossa infraestrutura melhorou bastante. Mas nós vamos continuar melhorando mais ainda. Vamos pavimentar mais ruas. Vamos ver essa questão também desses esgotos estourados. Vamos ver também a questão da pavimentação. Vamos pavimentar mais ruas. Porque é assim que vai resolver esse problema de esgotos estourados. E vamos avançar na nossa infraestrutura mais ainda. Lembrando que, além do blog do Roberto, no YouTube, né, ao vivo com a imagem, estamos pelo Instagram da rádio Araria FM. E o nosso amigo Elias disse que também está sendo retransmitido aí no rádio poste aí pela cidade afora, no centro da cidade, todo ali, todo nos escutando, a entrevista com a candidata Camila Modesto do Podemos. Ainda sobre infraestrutura, candidata Camila, a zona rural, né, sofreu muito nos últimos anos com relação às estradas, né, teve aí um avanço nos últimos meses, né, e isso é claro que com as chuvas vindo aí, vai, o trabalho todo vai por água abaixo. E aí todo ano acontece isso. Com relação às estradas na zona rural, como é que a senhora pretende trabalhar caso chegue a prefeita, a ser prefeita de Araripi? Tivemos um avanço muito grande agora esse ano nas estradas rurais, pois quando o atual prefeito pegou a prefeitura, nós não tínhamos patrulhas mecanizadas, né, não tínhamos máquinas para fazer as estradas. E nossas estradas, Roberto, nós temos muitas estradas rurais, passa de 1.700 estradas rurais em Araripina. Então nós vamos avançar muito, já estamos avançando, né, nessa questão de estradas, vamos aumentar o número de patrulhas mecanizadas para reforçar esse programa de recuperação das estradas rurais, para que nossos agricultores sejam mais olhados com mais dignidade. Porque quando eles têm as estradas deles feitas, a vida deles melhora 80%. Esse asfalto que foi anunciado aí, nas ladeiras, a senhora pretende continuar com esse programa? Continuar, nós vamos fazer, agora vai ser feita a pavimentação das ladeiras da Serra da Rancharia, da Serra do Moraes e da Serra do Massapê. São as três primeiras, não, vão ser feitas agora, agora, de imediato, já vão começar esses três pavimentações. Depois, até o final do ano, vão ser pavimentadas Serra do Aperto, Ladeira do Modesto e Serra do Cavaco, até o final do ano. E, se Deus quiser, quando eu estiver lá na Prefeitura, nós vamos pavimentar o restante das ladeiras de Araripina. Ok, vamos mudar agora para o tema saúde com os subtemas, começando com os atendimentos nos postos de saúde. Como é que a senhora pretende levar esse assunto na sua gestão? É saúde, você sabe que é um tema que eu entendo muito. Eu sou enfermeira, sou enfermeira da ponta, então estou todos os dias em um posto de saúde, recebendo as pessoas, vendo a problemática, vendo o que se passa na vida das pessoas e, principalmente, dentro dos postos de saúde. Nós não podemos esquecer de nossa saúde antigamente. Nos postos não tinha remédios, nos postos não tinham médicos, nos postos não tinham dentistas, salários atrasados, não é? Antigamente. Nosso TFD e a Casa de Apoio eram caindo aos pedaços. Hoje nós temos uma nova, uma nova cara na saúde de Araripina. Está certo que não foi feito ainda tudo, né? Mas isso que não foi feito, se Deus quiser, quando Camila Mudeste estiver na Prefeitura, irá realizar. E com muito compromisso para o povo de Araripina. Porque agora, em oito anos atrás, nós pegamos Araripina com oito unidades de saúde funcionando. Hoje, Roberto, nós temos 32 unidades. Então, nós temos que avançar mais para poder cobrir toda a Araripina, não é? E também colocar dentistas em todas essas unidades de saúde. Porque as pessoas precisam de uma equipe completa para poder serem bem assistidas, serem bem atendidas, para que a saúde realmente ande, ande com bons resultados, né? E o meu carro-chefe da minha gestão vai ser a construção do complexo médico de Araripina, que vai ser formado pelo Hospital de Urgências e Traumas e o Centro de Especialidades. Onde esse centro de especialidades vai ter a ala azul. O que é que se diz a ala azul? Vai ser aquela ala que vai ser para as crianças, eu nem digo especiais, as crianças que têm o autismo, não é? Que vai ter as especialidades para que elas sejam atendidas com muita dignidade. E além dessa ala azul, eu vou fazer mais um centro para que elas sejam atendidas com os outros profissionais que elas precisam. Então seria um novo hospital para a Araripina? Araripina, é. Um hospital municipal. Principalmente o de traumas e urgências, para que aquelas pessoas que precisam de um atendimento ortopédico, como uma pessoa que quebra um braço hoje aqui em Araripina, Roberto, Eric, eles têm que ir para Oricuri. Nós vamos acabar totalmente com isso. As pessoas vão ficar aqui nesse centro, porque aqui em Araripina tem os profissionais que eles podem cuidar dessas pessoas e vão ter todo o conforto nesse centro de especialidades e nesse hospital de traumas para poderem serem atendidos aqui, para não precisar sair de Araripina, para ingessar um braço em Oricuri, porque quebra um pé e vai ter que ir para Oricuri. Não precisa mais disso. Não vai mais precisar disso. Com relação, candidata Camila, ao hospital do câncer, a senhora... E o hospital do câncer também está inserido nesse complexo. Esse complexo. E nós vamos ter, com certeza, a ajuda das irmãs medianeiras da Paz, para que elas nos dêem todo o suporte para o atendimento dessas pessoas, para que elas nos ajudem a administrar. Vamos fazer uma parceria com as irmãs. Vamos falar agora sobre mobilidade e segurança pública. O trânsito de Araripina já foi considerado um dos piores do Brasil até. Muitos acidentes, principalmente com motocicletas. Quais as soluções do trânsito de Araripina, a senhora pode propor para as pessoas que estão nos escutando agora, candidata Camila? O trânsito de Araripina, vocês lembram que era muito problemático. Há uns 10, 8 anos atrás. Araripina era uma cidade que tinha um trânsito problemático. Mas, ao mesmo tempo, Araripina deu um salto na mobilidade. Porque foi uma das cidades que mais se desenvolveu na mobilidade nesses últimos 4 anos. Então, nós temos que, cada dia mais, melhorar. Quando eu estava vindo para cá, tinha uma rua ali na avenida que estava interditada. Então, a gente teve que, eu tive que fazer todo o percurso arrodeando por trás ali das avenidas para poder chegar até aqui. Então, vamos pavimentar mais ruas, não só do centro, mas também as ruas fora do centro, Roberto. Porque a pavimentação, ela ajuda muito na mobilidade urbana, né? E isso vem sendo muito trabalhado por o prefeito Raimundo. E isso vai ser uma das minhas pautas maiores na minha gestão, vai ser pavimentar 100% das ruas. Quando eu comecei a falar nesse assunto do trânsito, candidata Camila, vem aquela questão dos acidentes, principalmente de motocicletas, né? E aqui a gente só tem hoje para o socorro, as pessoas vítimas desses acidentes, apenas o corpo de bombeiros. E a gente recebe muita cobrança aqui para receber o SAMU em Araripina. A senhora tem essa proposta? Com certeza. A senhora acha possível? Eu, como profissional de saúde, tenho muito interesse. Agora, eu não sei se o SAMU é para cidades a partir de 100 mil habitantes. Eu não posso responder, porque eu não sei. Eu vou saber direitinho e volto para essa pauta. Mas sobre a mobilidade, as avenidas asfaltadas, as calçadas. Hoje nós temos calçadas acessíveis para cadeirantes. Isso é muito importante. Vamos colocar mais semáforos, orientar mais o trânsito com a ajuda dos agentes da MTT. Vamos fazer a mobilidade de trânsito e, principalmente, nós vamos organizar o transporte alternativo. Pronto, a questão do transporte alternativo. A senhora já entrou nessa questão aí? Já foi sugerida aqui a criação de linhas de ônibus para os bairros. O que a senhora pensa sobre isso e a sua proposta? O transporte alternativo de vans, nós vamos fazer um local que eles fiquem à vontade, para que não atrapalhe o trânsito do centro. E, em relação a essa questão de linha de ônibus, isso aí vai ser um caso a ser estudado. Nós vamos ouvir todas as categorias, vamos ouvir as pessoas, para poder depois a gente tomar qualquer decisão. Vou falar em categorias. Nós temos as categorias aqui em Araripina dos mototaxistas e agora surgiu os aplicativos. E existe aí essa concorrência. A sua proposta sobre essa questão. Não, os mototaxistas e aplicativos do 99, nós já tivemos reuniões com eles. E cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai ter o seu espaço, vai ter os seus... Cada um vai fazer o que tem que ser feito. Porque nós não podemos prejudicar nem categoria de mototaxi, nem categorias de 99. Então, isso aí foi uma pauta que a gente já conversou muito com eles. E nem nenhum dos dois vão ser prejudicados. Ok. Todos os dois, todas as duas categorias vão poder trabalhar, para poder levar seus sustentos para casa, sem ser prejudicados por ninguém. Ok. Nós estamos entrevistando, na manhã desta quarta-feira, dia 25 de setembro, a candidata Camila Modesto, do partido Podemos. Nós vamos ao intervalo. Já, já a gente volta falando sobre educação. Vamos falar sobre a questão dos professores, as condições de trabalho. Vamos falar também ainda sobre outros assuntos, agricultura, agropecuária e muito mais. Agora são oito horas e vinte e oito minutos, intervalo já, já de volta. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Aralipino Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração, com tomografia com contraste. Maior segurança para o paciente. Última geração. Mutislice 32 cortes, melhor definição de imagem. Sistema de renovação e filtragem de ar. E a Clínica do Coração agora com novidades. Atendendo as terças, quartas e quintas, a ginecologista doutora Uelma Gomes. Informações, marcações de consultas e exames pelo 3873 3030 e pelo WhatsApp 87991609409. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspectos é o melhor lugar. Aspectos é o melhor lugar. Só nas técnicas, o Calçados tem o melhor pra você e sua família. É quando a moda, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspectos é o melhor lugar. Só nas técnicas, o Calçados tem o melhor pra você e sua família. É quando a moda, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Doutor Pedro Rafael está de volta à Araripina, Pernambuco, trazendo novas tecnologias para o tratamento das suas dores crônicas. Doutor Pedro Rafael é ortopedista, especialista em dor e atende todos os dias em Araripina. Você que enfrenta dores na coluna, espurão do calcâneo, ombros doloridos ou até mesmo fibromialgia, não precisa mais sofrer em silêncio. Não pense duas vezes. Pegue seu telefone agora mesmo e diz que DDD 11 997280007. Deixe o doutor Pedro Rafael e sua equipe cuidarem de você com todo carinho e dedicação. O WhatsApp é DDD 11 997280007. O doutor Pedro Rafael está preparado para te ajudar a viver plenamente. Não perca tempo. Ligue já. Na Eletro Bela você sabe que pode encontrar instrumentos musicais, som automotivo e profissional, equipamentos de informática e eletrônica. Agora eu quero chamar sua atenção para os materiais elétricos. Na Eletro Bela você vai encontrar a maior variedade, os melhores preços e as melhores marcas em materiais elétricos para sua residência e para sua indústria. Fios e cabos da marca CIO das Bitolas de 0,75 a 120 milímetros. Cabos PP para instalação de postos e ligações em geral. Refletores de LED, uma linha completa de conectores, terminais, quadros de comando, eletrodutos e acessórios. Contadores, disjuntor motor, botoeiras, chave magnéticas, relês e disjuntores, caixa moldada. Todo o material das melhores marcas como o EGG. Para sua residência temos linha completa de tomadas, interruptores, tramontina, lâmpadas, perfil de LED, luminárias, decorativas e todos os acessórios para economizar na elétrica da sua casa ou comércio. A Eletro Bela em Aralipina fica na rua Joaquim Alexandre, raiz cinquenta e oito, próxima Caixa Econômica Federal. Telefone zap oito sete nove nove oito dezenove sete cinco vinte e um. Telefone fixo três oito sete três quarenta e três zero nove. Toda a linha de materiais elétricos você também encontra na Eletro Bela Ouricuri. Entre em contato com a gente. Tem novidade na cidade, Samba Caetá Gel, o gel de massagem mais eficaz do Brasil no combate a dor. Composto de extratos naturais, o Samba Caetá Gel age no alívio imediato das dores musculares e articulares e no tratamento do cansaço, proporcionando aquela sensação maravilhosa de relaxamento muscular. O Samba Caetá Gel é indicado para os casos de torção, luxação, dores reumáticas, dores causadas por hernia de disco, bucete, tendinite, dores no pescoço, joelho e ombro, câimbras e dores na coluna. Além do alívio imediato, o Samba Caetá Gel possui rápida absorção e não mancha as roupas, além de ter um cheiro super agradável. Experimente o Samba Caetá Gel. Livre-se das dores e garanta o seu bem-estar. Samba Caetá Gel é da Carmel. A venda somente em farmácias e casas de produtos naturais. Clínica Imediata. Um novo conceito em saúde com tecnologia avançada de diagnóstico por imagem em Araripina. Tomografia computadorizada. Funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, com resultados saindo em 2 horas. Imediata. Clínica de saúde e imagem em Araripina. Precisão, qualidade, menor dose de radiação. Exames mais rápidos. Também realizando ultrassom. Agendamentos e informações pelo telefone. 87, 9, 91, 77, 38, 46. Doutor Guilherme Parente, médico cirurgião geral e urologista. Graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. É especialista em doenças relacionadas ao sistema urinário e reprodutor masculino. Como cálculos renais, doenças da próstata, câncer urológico, disfunção erétil, vasectomia, fimose e doenças sexualmente transmissíveis. Doutor Guilherme Parente atende todas as segundas na imediata saúde de Araripina. Agendamentos de consultas e exames pelo telefone WhatsApp 87, 9, 91, 77, 38, 46. Mercadinho Bom Preço. Localizado na Serra da Torre, no loteamento de Zé de Toinha, em Araripina. Funcionando das seis e meia da manhã até as 21 e 30. Com delivery grátis de domingo a domingo. O voltijão do gás secou? Liga para o Mercadinho Bom Preço, que vamos deixar na sua residência. E ainda trocamos com segurança. Mercadinho Bom Preço. Mercadinho Bom Preço. O lugar certo para você comprar barato na Serra da Torre. Telefone 87, 9, 91, 27, 71, 20. Organização Gerlândio e Francineide. E o Mercadinho Bom Preço agora está parcelando as suas compras em quatro vezes sem juros. Aproveite. Atenção para a oferta dessa quarta-feira. Na Sertão Metais, tubo patente, um por um quarto, galvanizado, de R$ 188,00 por apenas R$ 150,00. Sertão Metais, Florentino Alves Batista, em frente ao Posto Trevo. Informações pelo telefone WhatsApp 879-9956-2008. Loja MB Eletro. Temos tudo em móveis e elétros com os melhores preços e as melhores marcas. Tudo em cama, mesa e banho. O nosso crediário é super facilitado em até 12 vezes. Com montagem e entrega grátis para toda a região. Nosso endereço, Rua Vereador José Arnul Campos, em frente à Secretaria de Saúde, pertinho da Prefeitura. Para mais informações, entra em contato pelo nosso telefone 879-9210-9988. Loja MB Eletro. Venha nos conhecer. Oficina Carlinhos K. Serviço de pintura, funilaria, polimento cristalizado e muito mais. Oficina Carlinhos Carfica, vizinho à Renisson. Telefone para contato 879-9125-2479. Com entrega rápida. Doutor Vinícius Luz, médico especialista na área de coloproctologia e cirurgia geral. Na área de coloproctologia, realizando tratamento clínico e cirúrgico de doenças do intestino reto e anos tais como Hemorroidas, constipação, sangramento anal, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, diverticulite, infecções sexualmente transmissíveis, síndrome do intestino irritável, realizando tratamentos modernos, proporcionando conforto ao paciente e recuperação mais rápida. Doutor Vinícius Luz, atende na Clínica do Coração de Araripina. Com agendamentos pelo telefone 879-160-9409. Doutor Vinícius também está realizando cirurgias no Hospital Santa Maria. Medica menos e perco Maria. Saúde Farma no seu dia a dia. Sua saúde em boas mãos. Saúde Farma é a melhor opção. Saúde Farma, seu estabelecimento de saúde. Estamos na Rua Coelho Rodrigues 245A, ao lado da Prefeitura. Teleentrega gratuita pelo fone WhatsApp 9-9200-1968. Farmacêutico responsável Lucas Cantarelli. Pode cantar com a saúde Farma. Em Araripina, para cuidar bem do seu coração, conte com a experiência de doutora Samy Simeão, médica cardiologista titulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, prezando sempre pela humanização, atenção e principalmente pelo bem-estar do seu coração. Doutora Samy é especialista no tratamento e diagnósticos de patologias que atingem o sistema cardiovascular. Realizando todos os exames cardiológicos. Cuide do seu coração com quem entende do assunto. Doutora Samy atende na essencial saúde. Informações pelo oitenta e sete nove noventa e oito dezoito quarenta e nove vinte e dois. Promoção Fiat Cervéu Araripina. Ofertas campeãs Fiat. Condições imbatíveis para conquistar o seu Fiat zero quilômetro. Titano. A nova picape da Fiat com bônus de até quinze mil reais. E descontas especiais de lançamento. Venha fazer o test drive e se apaixonar pela Titano. Fastback e Pulse. O Zé Silvestre da Fiat consagrados e aprofados. Com bônus de até dez mil reais. Toda linha professional. Fiat escudo educado. Com condições imbatíveis para CNPJ. Condições imbatíveis para produtor rural. Taxista e PCD. Venha visitar nossa loja. E desfrutar do conforto e das ofertas exclusivas. Melhores condições de financiamento da região. Temos veículos com taxa zero também. Consulte nossos consultores de vendas para saber quais os veículos elegíveis nessa campanha. Fale com Eduardo. Oito sete nove 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 meia um zero zero nove nove. Oito sete nove oito um doze vinte e três dezenove. Doutora Laís Cordeiro formada em medicina pela Univasf. Com residência médica em neurologia no Recife. Está atendendo em Araripina na clínica Ter Mais Saúde. Doutora Laís Cordeiro é especialista em cefaleia que é a dor de cabeça, dificuldades de memória, tremores, epilepsia, insônia, entre outros. Marque sua consulta ou exame pelo WhatsApp nove nove meia cinco meia zero meia cinquenta e nove. Faça uma visita às lojas do Queima em Araripina. Onde você encontra lindos shorts, calças, blusas, camisas, vestidos e conjuntos infantis. Toda moda masculina, feminina e infantil. Tudo com preços imperdíveis. Lojas do Queima. Tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Uma diversidade nas linhas cama, mesa e banho. Como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e banho. Aceitamos todos os cartões e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina. Na esquina da rua onze de setembro, ao lado do Bradesco. Na rua José Santiago Brinjel, ao lado do Itaú. E na rua Joaquim Rodrigues Nogueira, em frente ao Banco do Nordeste. É Vilázio, é doze. É essencial oferecer suporte adequado para as nossas crianças autistas e suas famílias. Além da Secretaria Executiva para Pais e Crianças Atípicas, Também temos o projeto de trazer a Casa Azul, um centro de referência para o cuidado. Onde elas poderão ter atendimento gratuitos e personalizados. Eu acredito que a saúde é para todos. Inclusive para as nossas crianças com necessidades especiais. Com ligação Viva Democracia, PDT, PP, Republicano, Somelho, Brasil. Parf Vida e Funerária Frei Damião. As maiores empresas de assistência familiar do Araripi. Conta com profissionais qualificados. O maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Parf Vida. Parf Vida. Muito mais que um plano. Uma empresa amiga. Meia Aralipina, telefone oitenta e sete nove oitenta e um sessenta e oito trinta e sete zero zero. Parf Vida, um plano que vale por muitos. Pagem U, você conhece, você confia. Confira as ofertas que vão de vinte e três a vinte e seis de setembro. Coxa com sobrecoxa, pitombeiro, quilo dez e trinta e nove. Café maratá, almofada, duzentos e cinquenta gramas, nove e setenta e oito. Leite em pó, bom gosto, integral, duzentos gramas, quatro e noventa e oito. Linguiça suína, dália, o quilo, quinze e noventa e nove. Macão Pilar, quatrocentos gramas, dois e quinze. Macão Soft, quatrocentos gramas, um e oitenta e cinco. Milho de pipoca maratá, quatrocentos gramas, três e quarenta e cinco. Varinha de mandioca brejeira, o quilo, cinco e noventa e oito. Shark PA Suprema, quatrocentos gramas, dez e noventa e nove. São dezenas de itens em promoção dentro de nossa loja. Venha economizar no Pajeú, esse você conhece, esse você confia. Calçados tem o melhor pra você e sua família. Levou sua moda em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Onde quer que você pise, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Calçados é o melhor lugar. Só nas pés que o Calçados tem o melhor pra você e sua família. Levou sua moda em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Olá pessoal, aqui é Raimundo Pimentel. Você que aprova o trabalho que fizemos em Araripina nos últimos oito anos, peço que vote em Camila Budesto para a prefeita. Com o número vinte. Camila! Obrigada, Pimentel. Eu e doutor Aloysio vamos dar continuidade às conquistas da sua gestão. E vamos avançar ainda mais. É daqui pra melhor. Pode comemorar. Dia vinte e nove de setembro tem um Paraíba maior e melhor pra você em Serrolândia. Com a loja completa, com tudo o que você precisa. Imóveis, eletro, celulares, informática e muito mais. Chegue cedo e aproveite os preços especiais de reinauguração. Ofertas em até dez vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega e montagem grátis. Aguarde! Dia vinte e nove de setembro. Um Paraíba maior e melhor espera por você em Serrolândia. Sou mais Paraíba! Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua saúde. O Laboratório Vicente Lemos comunica aos domingos a unidade de Barbália funciona das sete às onze horas. E o Vicente Lemos Vacinas está de portas abertas também aos domingos nas unidades Perimetral e Salesianos, de sete às onze horas. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp para oitenta e oito três três um dois meia sete cinco sete. Setembro é o mês da independência. E você aí, dependente de um celular velho? Vem ser independente com a casada do celular! Smartphone Multilaser F Pro 2, dez de quarenta e nove e noventa. Samsung A05, cento e vinte e oito gigas, dez de setenta e nove e noventa. Motorola G04S, cento e vinte e oito gigas, dez vezes de oitenta e quatro e noventa. Parcelamos tudo em até doze vezes sem juros nos cartões. Ou até trinta e seis meses no crediário. Tá negativado? Sim! Relaxa! Temos o financiamento exclusivo pra você! Quer mais? Compre seu celular com zero de entrada e pague na sua conta de energia. Casa do celular é barato e sempre será. Em Ararifina, na rua José Barreto de Sousa Sombra, cento e quatorze, centro. Ô, não quer nem conversa dos outros, não é? Isso é só H. Vantagem você tem aqui na TEL. Aqui você só tem vantagem, conexão de qualidade e a chance de levar pra casa um Fiat Argo Zero Quilômetro e falando nisso, tu já garantisse o teu cupom ou escorre. Você vai aí na TEL mais próxima. Entre em contato que em outubro a gente tem o sorteio desse Argo Zero Quilômetro. Não vai perder, né? Chama! Chama na TEL. Quando você ouvir falar em medicamentos manipulados, lembre-se da Farmapele, a maior rede de manipulação do país. E quando ouvir falar de Farmapele, lembre-se de laboratórios modernos com pesagem computadorizada que garantem total segurança e exatidão na manipulação do seu tratamento personalizado. Você é o único e nenhuma farmácia de manipulação é igual a Farmapele. Venha nos conhecer na rua Coronel Pedro Cícero, número trezentos e setenta e três, vizinha praça de Dr. Pedro, fone oitenta e sete. Nove, oito, oito, quatro, três, noventa e oito, vinte e três. Quem você vai escolher para a Prefeitura de Araribina? Araria FN Entrevisca, às oito horas no programa Araribina Urgente, com Roberto Gonçalves. Dia vinte e cinco, Camila Modesto, Podemos. Dia vinte e seis, Ayrton Rodrigues, Federação Pessoal, Rede. E dia vinte e sete, Envilásio Matheus, PDT. Eleições Municipais dois mil e vinte e quatro. É na Araria FM noventa vírgula três. O melhor som na melhor rádio. E ponto final. Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araria FM, Rádio Forte, é a TAP, é a TAP do Aralipe. É o Grupo Valdei Batista, trinta e quatro anos em forma do povo pernambucano com muita responsabilidade. E hoje nós estamos iniciando aqui, nessa rodada de entrevistas. A primeira, através de uma ordem de sorteio, com a presença aí dos representantes dos partidos, é a candidata do Podemos, Camila Modesto. Eu lembro que estamos aí sendo transmitidos, né? As nossas imagens, através do Instagram da Rádio Araria FM. Também do YouTube, canal blog do Roberto. O aplicativo da Rádio Araria FM, o site. E também o meu amigo Elias, Elias Batista. Está retransmitido aí no Rádio Forte, ali no centro da cidade. São oito e quarenta e cinco. Vamos iniciar essa última parte aqui, da entrevista com a candidata Camila, né? Lembrando que eu pesquisei aqui, candidata, e o SAMU, né? O SAMU, ela pode ser, sim, implantada em cidades com menos de cem mil habitantes. Dependendo do número de habitantes, as ambulâncias, né? Vinte mil, uma ambulância. E assim sucessivamente. Agora, o SAMU, a gente tem que, é um... A gente tem que ter a parceria do Governo do Estado e o Governo Federal. Para que a gente possa trazer. E nós vamos lutar para trazer uma, duas ambulâncias aqui para o SAMU. Porque nós só temos uma ambulância do Corpo de Bombeiros, né? Que fica a postos. E é muito pouco para o povo de Araripina. Então, nós vamos lutar por o SAMU para vir para a nossa cidade. E mesmo, porque desafoga, né? O Corpo de Bombeiros aí. Desafoga, é o Corpo de Bombeiros. Tem outras coisas para o Corpo de Bombeiros fazer. Bom, vamos continuar aqui com a nossa entrevista, candidata. E o assunto agora, o tema é educação. O primeiro tema, aliás, sub-tema, são aí os professores, a questão dos salários, reajustes. O que a senhora propõe aí com relação a esse assunto? Educação é um tema muito importante para a nossa cidade. Foi uma das pastas que mais avançou nesses últimos seis anos. Porque quando o prefeito atual pegou a prefeitura, ele pegou muito defasada. Todas as áreas. E a educação não foi diferente. A gente pode lembrar das escolas, como eram as escolas antigamente. Nós podemos lembrar como eram as creches antigamente, né? Há oito anos atrás. Há dez, doze anos atrás. Salários atrasados. Carros de estudantes que não tinham nenhuma condição de levar os alunos para as escolas. Enfim, era um descaso total na educação. E hoje a educação mudou totalmente a sua cara. Então, há um verdadeiro avanço na educação de Araripina. Então, com certeza, eu vou ouvir as categorias dos servidores públicos, municipais. Vou ter o compromisso de sempre ouvir as demandas. Viu, Roberto? Vou ouvir todos os servidores, principalmente aqueles da educação como professores. Não será diferente. Os professores serão ouvidos, sim, no meu governo. Nós vamos debater sobre salários. Nós vamos debater sobre todos os temas. O reajuste do piso salarial, dentro, agora, tudo isso, dentro das condições que a prefeitura pode pagar. Porque não adianta eu estar aqui prometendo mundos e fundos, o que eu não posso, quando chegar no dia do pagamento do professor, do servidor, do auxiliar de serviços gerais, do vigia, e eu não poder pagar. Não adianta. Então, a gente tem que andar nos trilhos, para fazer a coisa certa, para poder chegar ali naquele dia e os servidores terem o seu pagamento. Bom, na questão da educação, o que a gente sempre viu aqui é que nós temos, na prefeitura, e um sindicato dos servidores, aí inclui também a questão dos professores, né? Um sindicato bastante atuante. E a pergunta é, como é que será o diálogo da senhora, caso a senhora seja eleita, com esse sindicato? Como eu já disse, eu vou ter diálogo com todos os servidores, principalmente com o sindicato. Não tenho nenhum problema de ouvi-los, da gente sentar, a gente vê esse plano de cargos e carreiras que eles têm, que tem sido uma problemática muito grande, porque é um plano que o próprio prefeito atual viu que não pode ser pago o que está lá no plano de cargos e carreiras. Mas a gente vai sentar, a gente vai rever, vai ver tudo o que pode ser feito para melhorar ainda mais a vida dos servidores e professores. Uma das reclamações maiores que a gente ouve aqui dos nossos ouvintes, candidata Camila, é com relação ao fechamento de algumas escolas na zona rural para a abertura dessas escolas nucleadas. Como é que a senhora vai tratar essa questão? Hoje nós temos que nuclear, acabar com aquele multisseriado onde viviam alunos de todas as séries em uma sala de aula. Um exemplo, aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, dentro de uma sala de aula. Então isso aí acabou, não pode existir mais. Então agora existem as escolas nucleadas. Então Pimentel já fez quase 20 escolas nucleadas. Eu vou avançar mais no número de escolas nucleadas. Inclusive a primeira escola nucleada que eu vou construir vai ser a do Alto da Boa Vista, que vai ser uma escola de referência lá no Alto da Boa Vista. A outra vai ser na Vila Brigel e Cavalete. E depois a da Lagoa, outra na Lagoa do Barro. Educação superior. Acho que a Araripina já merece aí um campo, pelo menos um campo, né? De uma universidade estadual. Quem sabe aí um sonho de federal. O que é que a senhora pensa sobre esse assunto? O que é que a senhora propõe? Nós vamos instalar o IEF, né? O Instituto Federal, com cursos voltados para o primeiro emprego. Já vai ser construído, já tem o terreno, já está lá pronto. Ele já vai ser construído para que os jovens possam estudar nesse instituto. E vai ofertar cursos em diversas áreas, principalmente, Roberto, em tecnologia, né? Que é uma coisa que está muito em alta hoje na educação. Então, nós vamos avançar nesse IEF. Vamos atrás de mais faculdades. Nós já temos a faculdade de medicina, que é um avanço muito grande para a Araripina. Mas ela é particular, não é? E nós vamos procurar trazer faculdades, como você disse, estaduais, federais, para que a Araripina tenha um polo de educação mesmo, de verdade. E quero também dizer aqui que eu vou construir muitas creches, porque as crianças precisam de creches. As mães precisam ir trabalhar, sabendo onde vão deixar suas crianças, com dignidade e principalmente com muita segurança. Tendo aprendizado, tendo sua refeição no horário certo, para poder elas irem trabalhar com muita, muito mais, muito mais alegria, sabendo que suas crianças estão sendo bem cuidadas. E também tem a questão das escolas integrais. Hoje, em Araripina, nós só temos uma escola integral. Mas no nosso governo, nós vamos avançar muito nessas escolas integrais, porque os jovens ficam mais seguros dentro das escolas. Então, hoje nós temos o Luzanira Ramos, que ele é uma escola integral. É o único, mas nós vamos avançar junto com essas novas escolas maiores que nós vamos construir, vamos colocá-las como integral. Nós estamos conversando com a candidata à prefeitura de Araripina, do partido Podemos, Camila Modesto. Camila, candidata Camila, vamos falar agora sobre economia e saúde financeira da prefeitura. recentemente, os prefeitos estiveram lá em Brasília, atrás de recursos. O governo federal baixou aí os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Agora parece que equilibrou. E uma entrevista aqui, no início do ano, o prefeito Raimundo Pimentel, inclusive ele falou da situação que estava difícil, ia economizar até num cafezinho, foi a palavra que ele colocou aqui. Aí eu quero saber da senhora, como candidata, sobre essa questão aí de recursos, sua expectativa para a obtenção de recursos, tanto através do governo federal, estadual, para manter as contas da prefeitura equilibrada. Realmente teve uns meses aí que foi bem apertado, mas com toda a organização do prefeito Raimundo, ele conseguiu deixar as contas da prefeitura equilibradas, os salários não atrasaram, o fornecimento não atrasou. Então eu acho que ele, como gestor, soube realmente organizar e deixar a Aripina funcionando normalmente. Diferentemente de outras prefeituras aí, de outros lugares que pararam muitas pastas. Mas nós temos um orçamento para 2025 de 384 milhões de reais, e esse dinheiro vai ser muito bem investido, em educação, saúde, infraestrutura, e nós vamos fazer um governo muito bem organizado, como dando continuidade a esse trabalho de Raimundo, fazendo ainda melhor. E com relação a atributos, todo mundo sabe que o município também não pode ficar apenas esperando esses repasses. Esperando os repasses, é. Vamos atrair novas empresas da Aripina. Nós já estamos vendo que a Aripina já é uma cidade que está bem, é aquecida, o comércio já está muito aquecido. Então nós vamos atrair ainda mais empresas para a Aripina. Porque com uma gestão equilibrada, uma gestão responsável, aquelas empresas vão querer vir, vão ser atraídas para o nosso município. Metade, eu acho que metade... E principalmente, garantir a política pública dos salários em dias. Isso é muito importante para uma cidade. Porque o dinheiro tem que girar na cidade. O dinheiro tem que girar no comércio de Aripina. O nosso dinheiro não pode ir para fora. Ele tem que girar na cidade para poder o comércio cada mês, cada dia ficar mais aquecido e as pessoas terem como gastar os seus salários dentro do comércio de Aripina. O dinheiro girar em Aripina. Por isso a importância de pagar os salários em dias. Como eu ia dizendo, o município de Aripina é um município bastante extenso, e muita gente mora na zona rural. Licença, Roberto. Nesses quase oito anos de Raimundo, já girou em Aripina um bilhão e meio de reais só de salários. Como eu estava dizendo, nesses quase oito anos do governo Raimundo, já girou um bilhão e meio de reais só de salários. Então, isso para a economia de um município é muito gratificante. Muito bem. Eu estava falando aqui da extensão do município de Aripina. A Aripina é um município bastante... Bastante extenso. E as pessoas plantam, as pessoas criam, tem uma agricultura aqui muito pungente, uma agropecuária muito pungente também. E aí, caso a senhora seja eleita a candidata Camila, como é que a senhora vai fazer para ajudar a resolver os problemas do homem do campo, que não são poucos, né? A gente já falou agora há pouco sobre a questão da infraestrutura, das estradas. Agora, tem outros problemas também do homem do campo, né? Nós vamos resgatar... Eu quero resgatar o programa de aração de terra, que se chama aquele programa Terra Pronta. Não sei se você lembra do Terra Pronta. Tem, tem distribuição de cimentos também. Terra Pronta, que vai ajudar a mulher e o homem do campo para começar a sua plantação. Após o inverno, eles terem sua terra pronta para começar a sua plantação. Vai ser entre as associações, junto com as associações e a prefeitura. Nós compramos hoje, Roberto, toda a merenda escolar é comprada aos agricultores da agricultura familiar. Então, nós vamos estender ainda mais essa compra de alimentos para a agricultura familiar, para esses agricultores. Porque é outra forma também do dinheiro ficar aqui em Araripina, nos agricultores. A gente não precisar comprar fora do nosso município. Comprar aos comerciantes e aos agricultores de Araripina. Então, isso é muito importante. Aumentar para... Hoje, eu acho que 60% da merenda é comprada aos agricultores familiares. Vamos aumentar para 80%, para 90%. Para que esses agricultores tenham o benefício de vender e já receber, antes do dia mesmo, o seu dinheiro. Com relação ao abatedouro aqui de Araripina, candidato a Camila, teve uma época aí que ele ficou interditado, né? E o homem do campo tem o seu animal para abater, tem o marchante que compra também para abater. Essa questão já está sanada. A senhora propõe aí uma melhoria na estrutura. Caso seja eleito, o que é que a senhora tem a fazer nesse quesito aí, abatedouro? Retirar aquele abatedouro ali da Vila Santa Maria. A senhora quer retirar dali? Retirar dali e colocar em um local adequado. Porque ali já é uma vila muito habitada. Não cabe mais aquele abatedouro ali. Isto é sem prejudicar os agricultores, né? Nós vamos fazer uma política para que, enquanto seja construído em outro local, ele fique ali por enquanto, mas nós vamos retirar ele de lá. Vamos retirar e colocar em um local mais afastado da cidade para que não tenha aquele meio ali dentro daquela vila que está crescendo tanto. Ok. Estamos conversando com a candidata do Podemos, Camila Modesto, na manhã dessa quarta-feira. Eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo e assistindo que esses mesmos temas aqui abordados hoje serão também abordados com os próximos candidatos que nós iremos entrevistá-los, né? Nessa quinta, amanhã e na sexta-feira. E quero também, Roberto, ainda voltando ao desenvolvimento rural, me comprometer ainda mais com os agricultores sobre as estradas. Porque nós vamos aumentar nossas patrulhas mecanizadas para que as estradas sejam efetivamente sempre recuperadas. Para que eles tenham uma boa condição de vida, até mesmo para trazer seus produtos para serem vendidos na cidade. Bom, a senhora agora vai ter dez minutos aí, livre para suas considerações finais, né? O tema é livre, a senhora pode abordar qualquer assunto. Fique à vontade, dez minutos para a senhora. E desde já eu agradeço pela presença aqui na Rádio Araria FM, candidata Camila Modesto. Primeiro eu queria agradecer, né? agradecer a todos vocês aqui da Rádio Araria FM, novamente, por estar me dando esse espaço para conversar com o povo de Araripina e dizer que nós estamos num momento muito, muito importante para a nossa política. que é a escolha dos nossos representantes para prefeito de Araripina e vereadores. Então eu quero agradecer e deixar um abraço a todos da rádio, quero deixar aqui um abraço a todo o povo de Araripina. Daqui a dez dias, nós vamos ter que tomar a decisão mais importante da nossa história, que é as eleições municipais. Então nós não podemos errar, minha gente. Nós não podemos entregar a nossa cidade, que está sendo tão bem cuidada, em mãos erradas. Nós não podemos voltar àquela Araripina do atraso, àquela Araripina de salários atrasados, àquela Araripina onde os professores faziam panelaços para receber seus salários. Aquela Araripina em que os garis jogavam lixo na frente da prefeitura para poder receber seus salários. Nós não podemos ter mais aquela Araripina daquelas escolas que muitas vezes não tinham condições de receber os nossos alunos, que muitas vezes chamavam as escolas de teto de isopor, porque os tetos caíam até na cabeça das crianças. Então nós não podemos voltar a essa Araripina, porque essas pessoas que estão aí desse outro lado foram aquelas pessoas que mais tiveram oportunidades para fazer uma Araripina do bem, uma Araripina digna, e nada fizeram. Então nós temos que ver quem está desse lado, o lado do grupo, de um grupo sério, de um grupo que vem trabalhando por Araripina, que é o grupo do prefeito Raimundo Pimentel, que está sendo representado hoje por mim, por Camila Modesto, uma filha de Araripina, uma enfermeira, uma vereadora por três mandatos, e uma pessoa do bem que quer trabalhar por nosso povo, que quer trabalhar dignamente pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pelos professores, por todo o povo de Araripina. Então nós não podemos, minha gente, escolher entre essas pessoas que muitas vezes fizeram tanto mal a Araripina que aterrorizou a vida de Araripina e deixar a honestidade e a esperança da nossa juventude para trás. Nós temos que pensar muito e eu venho pedir a vocês um voto de confiança nessa filha de Araripina que vocês conhecem, que vocês sabem de onde veio para a prefeita de Araripina, junto com o meu vice, a Luísa Coelho. E eu sou uma mulher, sou sensível, sou trabalhadora, tenho sensibilidade e, principalmente, a mulher tem uma liderança, vem renovando a política, porque nós mulheres temos um olhar mais sensível, nós mulheres ficamos mais próximos da população, nós mulheres escutamos mais e resolvemos mais, porque esse é o meu perfil. E com fé em Deus e no povo de Araripina, o povo de Araripina vai saber escolher, nós vamos vencer essas eleições para que o nosso povo seja olhado com bons olhos, para que o nosso povo tenha uma prefeita mulher que seja sensível a todas as causas voltadas para o bem do povo de Araripina. não vamos deixar, não vamos escolher, minha gente, não vamos escolher essas pessoas que tanto já tiveram oportunidade e que nada fizeram por nossa terra. Nossa terra não pode cair em mãos erradas. Nossa terra tem que andar para a frente, tem que andar para um futuro promissor, para nós, principalmente para nossas crianças que tanto sofreram em outras épocas de prefeitos irresponsáveis. Então, esse é o meu é o meu recado que eu deixo e peço a vocês um voto de confiança para a Camila Modesto e os nossos vereadores da nossa chapa para que eles possam me ajudar na Câmara Municipal de Araripina. meu muito obrigado Araripina, meu muito obrigado Roberto Gonçalves, meu muito obrigado a Rádio Arari FM novamente por ter nos dado essa oportunidade de conversar com o povo de Araripina e deixar o nosso recado. Araripina, eu quero dizer a vocês, eu amo vocês, eu amo todo o povo de Araripina porque eu sou um araripinense nata. Eu nasci em Araripina vivo em Araripina, crio meus filhos em Araripina e eu tenho certeza que o povo de Araripina vai saber escolher essa mulher que aqui vos fala com muito carinho no dia 6 de outubro porque os araripinenses não querem voltar ao regresso, eles não querem regredir, ao contrário, eles querem progredir. Meu muito obrigado, um abraço a todos, a todos os araripinenses, de coração, de Camila Modesto. Muito obrigado a candidata do Podemos, Camila Modesto, que conversou conosco nessa manhã, candidata, muito obrigado e eu lembro aí que a favor da democracia foi através de sorteio que a candidata Camila Modesto do Podemos foi a primeira entrevistada aqui nessa rodada de entrevista. Lembrando que estamos com a imagem transmitindo-nos aí através do Instagram da Rádio Horaria FM do blog do Roberto no YouTube vai ficar disponível para as pessoas que quiserem assistir novamente essa entrevista. Muito obrigado, candidata. Agora, nove e onze, intervalo. Prestando serviço e comunicando Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Araripino Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração com tomografia com contraste. Maior segurança para o paciente de última geração. Multislice 32 cortes melhor definição de imagem. Sistema de renovação e filtragem de ar. E a Clínica do Coração agora com novidades. Atendendo as terças, quartas e quintas a ginecologista doutora Uelma Gomes. Informações, marcações de consultas e exames pelo 38733030 e pelo WhatsApp 87991609409. Atenção clientes Virtex. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o Virtex App. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente Virtex, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. Virtex App. Praticidade na palma da sua mão. Posto 4 Rodas Araripina do Amigo Batista. Lavagem completa, polimento, troca de óleo do motor, troca de óleo do câmbio automático, estacionamento, serviços mecânicos em geral, em especial injeção eletrônica. Eu disse Posto 4 Rodas do Amigo Batista. A turma lá é boa, tem o Adalto, tem o Moacir, tem o Bruguelo do Cavalete. Lá você é bem recebido, eu disse Posto 4 Rodas do Amigo Batista. Telefone 879-9136-0383. Quando você ouvir falar em medicamentos manipulados, lembre-se da Farmapele, a maior rede de manipulação do país. E quando ouvir falar de Farmapele, lembre-se de laboratórios modernos com pesagem computadorizada que garantem total segurança e exatidão na manipulação do seu tratamento personalizado. Você é o único e nenhuma farmácia de manipulação é igual a Farmapele. Venha nos conhecer na rua Coronel Pedro Cícero, número 373, vizinha praça de Doutor Pedro, fone 879-8843-9823. A Tamboril Veículos oferece a linha completa pra você comprar seu Chevrolet zero quilômetro. Venha conhecer a Nova Espinha, com design totalmente renovado pra você que gosta de tudo big. E garanta também sua Chevrolet S10 em nossa pré-venda. Brutalmente exclusiva para clientes exigentes como você. Além disso, você também pode conferir o plano Chevrolet sempre, com entrada super reduzida e parcelas bem pequenas em até 48 vezes. Aproveite também a linha Tracker Onyx e Montana com taxa zero, bônus de troca e a melhor avaliação do seu usado. Fale conosco em algum dos nossos canais digitais ou pelo telefone 873-822-1000 WhatsApp 879-9967-0005 Tamboril Veículos Eu vou levar minhas roupas no melhor lugar Lavanderia Lava Bem Economia e qualidade na medida certa Temos o serviço de coleta e entrega em domicílio Lavamos desde peças do dia a dia até vestido de noiva Se você quiser só lavar ou só passar suas roupas será cobrado a metade do preço de tabela Lavanderia Lava Bem na Avenida Perimetral em Araripina Telefone Zap para...